Hello, amigas e amigos! Hoje eu começo o vídeo como? Um nojo de pessoa parecendo a Barbie, por quê? Comprei esse negocinho aqui ontem, já quero usar todos os dias no vídeo, vocês vão ver com isso. Eu paguei 3 dólares na DJ Max. Uma dica muito boa, DJ Max de Miami é a melhor do mundo. Vou escrever o nome aqui pra vocês. E olha o roupão que eu comprei também. Paguei 30 dólares nele, mais ou menos 120 reais, que eu falei pra Shikini agora. Não fala comigo que eu tô nojo, só conversa com gente que tem o roupão roda pra cima. Eu vou mostrar pra vocês agora, se eu não amar. Deem um close nisso, por favor. Ele é inteiro rosinha, parece o quê? É, negócio da Barbie, né? Eu saí da caixa agora, eu tô fazendo companhia pra Jack, que é a Barbie do 1. Eu sou a Barbie 2. E agora tô indo fazer o quê? Tomar banhinho, que a gente tá indo pra Orlando já. A gente ficou muito pouco tempo aqui. E eu vou usar um shampoo que eu comprei. Vou mostrar pra vocês, que eu quero que vocês vejam o quanto de coisa top tem na DJ Max. Mesmo eu fazendo vídeo de comprinhas, eu quero mostrar um achado na DJ Max. Tudo da minha mala foi lá. Essa paleta da Kat Von D, eu paguei 27 dólares, gente. Eu não sei quanto custa no Brasil, se vocês quiserem pesquisar. E eu comprei essa da Too Faced por 120 reais também. Eu vou abrir as duas pra vocês verem. Essa aqui é da Too Faced, essa aqui é da Kat Von B. Olha que lindas as embaladinhas dela. Mas não era isso que eu ia mostrar pra vocês, tô enrolando. Era esse shampoo aqui. Eu preciso que vocês vejam também quanto custa isso aqui no Brasil, porque eu acho que custa uns 300, 400 reais. Sabe quanto que eu paguei nele? 17 dólares. Mais ou menos, 80 reais. E agora eu vou lavar meu cabelinho e eu já vortinho. Saí do banho e acabei de tomar o maior tiro da minha vida. Por quê? Eu lavei meu cabelo com isso aqui. Quando eu passei, eu falei, ué, não tava fazendo espuma. Mas aqui tá escrito shampooing. A Prez Shampooing Demelent. Agora é caso do Sherlock Holmes. Porque, ó, temos o quê? Um secador aqui em cima. E aqui embaixo eu comprei porque eu tava aqui, ó. A Prez Shampooing. Eu falei, deve ser shampoo. Mas aqui eu não li que tá escrito Conditioner. Vê o que que é isso aqui, gente, ó. E me comenta. Parece que é um condicionador para um cabelo. Para um secado. Com um teletor de brilho. Deve ser pra secador isso daqui. Mas eu vou secar o meu cabelo. Se ficar oleoso, eu mostro pra vocês. Ó, eu falei, eu gostei. Se isso aqui for condicionador, não shampoo, quero usar condicionador pra essa vida. Porque olha como ficou meu cabelo. Eu sei porque ficou assim. E meu cabelo é lindo, eu tô zoando. Porque meu cabelo não tava tão sujo. Mas isso aqui não pode usar só isso no cabelo. Imagina, onde que eu ia imaginar que o Rio e a condicionador ia ficar assim. Então eu vou comprar o shampoozinho desse. Porque imagina usar o shampoo esse negócio. Vai ficar perfeito. E eu tô morrendo de fome. E qual vai ser o meu lanchinho? Eu coloquei pão com queijo e presunto. E aí eu coloquei na chapa. Pra chapa de torrada. Mas ainda assim, ele vai assar. Aí quando assar, eu acho que ele sobe sozinho. Deixa eu ver, eu tenho que subir. É, tem que... Cheiro de queimado. Tem que ir com cheiro de queimado. Peraí. Acho que tá muito quente. Acho que é assim mesmo. Tem que ir com cheiro de queimado. Gente, mãe, tira aqui pra mim. Vai explodir. Tira da tomada. Meu Deus do céu. Tô muito boba. Fez um estouro. Queimou. Claro. Aqui. Vai comer. Gente, queimou um pouquinho. Mas já ficou bom. Derreteu o queijo. O que importa. Malas apostas. E agora estamos descendo pra fazer o check-out do hotel. Do hotel que o pai amou a educação dos outros. Não é, pai? É aqui. Nossa senhora. Olha, nunca recomendo esse hotel. Nunca. Eu vou falar o nome dele depois. Qual o nome dele falando isso? É isso aqui, The Alexander. The Alexander, em Miami. Nunca. O quarto é bom, o hotel é bom, mas o pessoal é muito mal do carro. Muito, né, pai? Tá torrido super mal, né? Muito mal. Eles falaram que o nosso cartão não passava. Eles estavam invertendo os números do ano. E a gente... Se não passa o cartão... Eles não ia deixar a gente entrar no hotel. Da garantia do depósito, eles não ia deixar a gente entrar no hotel. E eles estavam errando, invertendo a data. Porque aqui é o contado. Vamos pôr, cartão. Janeiro é de 26. Ele tá colocando 26 com 1. Aí a loja de cartão tá vencido, né? A única coisa que eu lembro quando eu vejo isso aqui é o filme do Zach Cole, de Gêmeos em Ação. Não parece? Não parece? É verdade. Ô, Jack. O que que te lembra disso aqui? Você tem uma opção só para... Qual? Zach Cole. E você? Exatamente. É óbvio. Sabe quanto é acessamento aqui no hotel? Quase 40 dólares por dia. Um absurdo. E ali no parking, que fica aqui, ó. Tá vendo isso aqui? É um hotel. Do lado é o parking. É um dólar por hora. E de noite você não paga nada. Então o pai preferiu estacionar lá. Porque a gente não fica muito no hotel. A gente sai muito. Então, tipo, a gente gastou 5 dólares no dia. Vou te ver. É a senha do Wi-Fi. Ui, é do Wi-Fi? Sim, Wi-Fi. Eu vou lá. Ai, pai, que ela conectando, né? É. Aqui, ó. Gente, a gente tá indo pra Orlando, a gente tá pegando a piscina senha do Wi-Fi. Vai pegar o magas aí. Não dá lá. Tem Wi-Fi aqui? Vai. Não, é só um dólar. Wi-Fi. Tem? Eu vou pegar o tão só pra pegar a rota. Ok. Ok, tá aqui. Ai, não te deixe aqui. Ele não conseguiu a rota no Burger King. Então a gente veio aonde? No McDonald's agora pegar a rota. O dia inteiro assim, pegando a rota pro lugar. Aqui é muito bom o Wi-Fi, gente. É tudo aberto, todos liberados. McDonald's, Burger King, Taco Bell. E aí, o que você tá com os canais? Porca! Você acha que essa barba é barba? Essa barba é porca mesmo. Essa barba é pole. Essa barba é pole. Não, eu vou pôr você bem base na 5 no dedinho, ó. Enfio. Não dava. Ah, ok. Eu vou pôr o replay pra vocês verem. Troquei de roupa e a primeira loja que eu vim foi essa daqui. E olha essa da Disney. Essa daqui qual? É da Disney. E olha essa orelhinha que eu vou levar 6 dólares. Qual que vocês preferem mais? Ah, eu gostei mais dessa. Aqui dá um destaque. Isso aqui é lindo. Vai ser bonita. Vai ser a noite só que a gente vai usar. Vai ser bonito também. Combinou com você. Ó. Leva essa mesmo. Vai ver que tá linda. Tem várias. Tem do Carros. Tem esse. Qual que eu pego? Qual que você pega? Deixa eu ver. Olha esse aí que tá na tua mão. Essa é a minha. É a mesma. E aí você vai pegar essa? Eu vou pegar essa, Adri. Qual? Gostei mais essa. Mas na verdade combinou essa daqui. Ó, vê qual combina. Que isso? Meu pai vendo os preços dos brinquedos, né pai? Pai, ligasse pra bateria. Meu pai já colocou. Enchi o inteiro de... Quem que me gostou aí? Você ligou, pai. Deixa eu te falar. Já enchi duas bolsas de bichinho. E agora? O que você vai fazer? Encher mais. Eu vou no todos os outlets da Disney. Quem são a Disney e falem? É essa, ó. Não tem um bichinho da Disney. Não tem... Não tem um negócio. Nem nada. Sempre quando eu venho na Gap, nunca, nunca eu vejo isso aqui, ó. Vou mostrar pra vocês. Ai, não consigo tirar. Mas eu nunca vejo um quadradinho faltando. Eles devem, tipo assim, alguém pega e eles devem correr e pôr na hora. Esses moletons aqui estão saindo 16 dólares cada um. Achei barato, ó. Tem o rosinha, tem esse aqui da América, tem o rosa pink, o roxo, o roxo escuro. Eu amo esses casacos da Gap. Olha, tem azul, tem várias corzinhas. Eu acho 16 dólares muito barato. Vai sair mais ou menos... Menos de 80 reais. E no Brasil, eu não sei quanto custa, mas eu achei que deve ser uns 200 reais. Vou mostrar de longinho pra vocês, porque tem masculino também. Eu só mostro feminino. Ó, os moletons aqui também estão todos 16 dólares. Essa blusinha também, ó, 16 dólares. Ah, não. Tem mais cara essa, hein? Essa aqui tá 20 dólares. Tá, já filmei tudo que eu tinha que filmar, porque o pai é muito abobado aqui nesse lugar. E a gente vai ir lá longe agora. O pai só quer ir na Aero, a mãe só quer ir na Aero e na Gap, sabe o que é isso? Eu quero ir na Prada, eu quero ir na Louis Vuitton. Viemos aqui pro carro e, mano, eu tô apaixonada pela Jaqueline. A Jaqueline vai passar aquele batom que aumenta a boca. E a Fã tá com orelhinha, a Adriane tá com orelhinha. E a gente falta a Jaqueline com a orelhinha, mas a rainha precisa passar o batom antes da beleza. Mostra a caixinha que você comprou, Adri. Aqui, ó. Ai, meu Deus. E como dá corda ali atrás, né? É, ó, aqui, ó. Ô, Jaqueline, bota a Rota da Pelga aí, tu nasceu. Jaqueline, bota a Rota da Pelga, que a gente tá indo pro Milenia comprar o relógio de Kinecal, não comprou até agora. Você pensa que é pouca bossa? É a bossa toda. Mas é grátis, é a bossa grátis aqui na Prada. Gente, a gente veio aqui no Milenia Palma. A gente rodou a loja inteira passando os perfumes. Agora, a gente tá indo aonde? A gente tem a Forever aqui. Ô, Dri, como você quer? Quer ir na Forever? Quer ir na Forever? Põe, Dri, tá? Quero. Vamos lá, vai. Cheguei na Forever e avistei o quê? Esse casaco de pelinho, 50 dólares. Adriele já tá postando nas caixas que nem penduraram ainda. Porque daí não pode ver brilho. A fã tá pegando aquela blusa ali. Ela tá tentando pegar aquela blusa ali em cima, mas eu vou pegar pra você. Aí tem esses vestidos aqui. A maioria das colpas da Forever tá entre 20 dólares, 15 dólares. Olha esse body, que lindo. Gente, sabe onde eu vim? Eu saí da Forever e tinha uma loja... De nada. Você veio aqui, a bota tá comprando. Tinha uma loja de fazer unha. Eu sempre tive curiosidade de saber quanto que custava pra arrumar. E aqui é 5 dólares pra arrumar a unha. Eu ainda acho que ela é vindo, não. É 5 perguntas. Ela perguntou, eu falei, 5. Ela falou, 5 dólares. E aí, ela falou que vai arrumar. Só tem uma faltando. Color. Color, pelo amor. Que color você quer? Como assim? Que cor você quer me pintar a unha? Não precisa pintar, então? Não, não, não. Não, olha. No color, no color. Vai branco mesmo, eu tô na merda. Olha isso daqui. É perfeito. O gel deles, tudo. Ela fez acho que em 2 minutos essa unha. Good, good. Pra fazer todas as unhas, as 10 unhas custa 50 dólares, mas é a esmaltação, a cutícula, tudo. Tomei misturado com... Tomei junto com o inglês, né? A gente não tá entendendo nada. Então eu já saí de lá, ó, minha unha tá feitinha. Vou mostrar de pertinho. 5 doletinhas. E cadê teu relógio? Comprou já, Jac? Comprei. Mostre, por favor. Quanto foi? Ah, 450, perdão. Perfeito, perfeito. Eita, bateu a orelhinha com orelhinha. Amei, ficou lindo. Ligamos nossos arquinhos, power hand, ativar, junta todo. Nossa, achei muito legal. Olha, 6 dólares. Quem diria? Quem diria? E agora a gente tá indo aonde? A Dele quer comprar o... Você vai lá. É isso que eu tô olhando. A Dele quer comprar o fone da Beats. Eu falei. Eu quero comprar da Apple. Não, da Apple normal, ou sem fio. Vou levar pra escola. Parece que tá a música no meio da aula. Isso, fã. Olha. Dá até pra colar. Dá até pra colar. Não era você que era inteligente? Não era inteligente? Que já. Gente, olha que se forrar. Eu quero comprar a paleta da Aura Beauty. Vou mostrar pra vocês quanto que tá ela. Gente, ó, a paleta que eu quero é essa daqui. Olha o pigmento disso. É muito boa. Parece glitter. Olha o glitter, mas é glitter, né? Na verdade. Ela tá 65 dólares e ela é assim. Será que eu compro? Tô muito em dúvida se eu vou, tipo, gastar dinheiro à toa. Eu gosto de usar mais, tipo, laranja. E aqui tem muita cor roxa. O que eu menos uso em maquiagem é roxo. Aí, eu achei essa aqui com o mesmo preço. 65 dólares. Ó. Só que ela, eu achei melhor as cores. É uma das mais tradicionais deles. Mas olha esse daqui. Eu fiquei apaixonada por essa cor. Olha essa vermelha. Poderosa. Ó, marronzinho. Que é as cores que eu mais uso ali embaixo. É muito pigmentado isso aqui. É isso que eu vou levar, gente. Vou levar sim. E estamos indo na Macro Baby agora fazer uma foto que nós quatro temos uma pública fazendo, não é mesmo, irmãs? A Dely finalmente se maquiou. Eu tava precisando de um up. O que, Jacque? Precisando de um reparo. De um reparo. Precisando de um morrer e nascer de novo isso aí. Na Macro Baby tem aqueles bebezinhos que é real. Parece real. É tipo meu rostinho, assim, rostinho de bebê. Só que é menorzinho. E eu vou mostrar pra vocês. Eu acho que muita gente não conhece. Porque esses bebês lá no Brasil é muito caro. Que nem eu. Muito caro. Gente, bebezinho é a cara da Dely. Vai. Cara, eu até com o bebê no colo. Não, pode sorrir. Sorriu melhor. Acabamos de sair da Macro Baby. Ganhamos presentinhos. A gente ganhou um olhinho muito bom. Uma Power Bank. Power Bank? O que que fala? Pra carregar? É. E eu ganhei um perfume muito cheiroso. E eu também. Um Power Bank. Eu já ia comprar de qualquer jeito aqui na viagem. E acabou que a gente ganhou de graça ainda. Adoro. Já deixei mais coisinhas da Macro Baby no carro. Me troquei. Que eu tô fazendo assim. Troca, troca. Pra tirar várias fotos. Agora eu vim aonde? Na Ulta. Gente, por favor. Eu falei. Eu me tornei o que eu mais me temia. Eu nunca imaginaria que um dia eu ia comprar paleta de sombra. Mas essa daqui do James com a Morphe tá 39 dólares. E esse aqui batom que eu tô é qual? O da Kai, da minha irmã. Ele é lindo. Ele tá 30 dólares. Mais ou menos 120 reais. E a paleta eu vou mostrar pra vocês agora. E vou mostrar o pigmento pra vocês. Olha a cor disso. Vou pegar a laranja e a rosa pra vocês verem. Vermelha. Essa marca Morphe eu conheço. E é muito boa. E esse menino é demais. Eu amo as maquiagens que ele faz. Então eu vou levar. E aqui atrás, ó, temos a Tarte. Nossa, tá carinha a Tarte, hein? 90 dólares. Ah não, acho que é a Gigante. A Gigante é 90. Ai, vem as três. Eu queria abrir pra vocês verem, ó. Vem essa. Abre a roxinha, Adri. Tá grudada, tá grudada. Vê se essa sai. Não tá saindo não. Tá grudada também, gente. Deixa quieto. Os perfumes da Jador. O pequenininho tá 75 dólares. O maiorzinho tá 100 dólares. E o maiorzão tá 130 dólares. O melhor aqui tá quanto? O pequeno, 75 dólares. O médio, 100 dólares. E o grande, 130 dólares. E esse daqui que eu passei, que é muito, muito bom. Tá 80 dólares, que é o da Chanel. Aqui. E eu achei um dos melhores que eu já usei até hoje. Saí da Ulta agora. Antes que vocês me perguntem, ela fica em vários lugares aqui de Orlando, não é mesmo? Minha paletinha da Pelga tá aqui. A Adriane tá com tanta inveja. Que eu tô achando que até chegar no Brasil vai acontecer alguma coisa e vai rachar tudo isso aqui ao meio. Só que a Adri comprou esse batom da Kylie. Gostei desse batom que você comprou. Não, eu não comprei essa. Esse aqui. Vai ser que você arrasou. Mentira. E agora estamos indo aonde? No Dollar Tree. E eu vou continuar gastando as mizoiinhas pra vocês. Mizoiadas. Mudamos de rota. Não vamos mais pro Dollar Tree. Eu já me troquei de novo porque eu vou fazer outra foto. Aqui eu trago vários looks dentro do carro pra ir tirando foto. Vamos no Walmart agora que eu vou mostrar pra vocês a Black Friday lá. Você acha que tá barato ou não? Não. A Black Friday começa 6 horas do dia... Do um dia anterior da Black Friday real. Com média 22 aqui, mas tem dias que muda, tem dia que começa de 24. Vou mostrar um pouquinho dos preços pra vocês. Tem muita coisa barata, drone, tudo. Eu vi drone por 70 dólares e vamos lá que eu vou mostrar. Olha aqui, ó. Esse drone gigante. 69 dólares falando em espanhol. O fone da Beats aqui, na promoção, vai estar a 109 dólares. Eu não sei se esse daqui é bom. Eu não conheço, mas pra estar na promoção, deve ser top. Essa caixinha aqui, ó. Pra carregar o celular, tem 7 recargas. Tá a 15 dólares. Muito, muito barato. Muito pesada. Aqui o notebook que eu falei pra vocês. Por 89 dólares. Tá muito barato. Ele é assim. As caixinhas da Sony Extra Bass. Não conheço a caixinha, mas tá 17 dólares só. Parece ser caixinha de som. É, e tem 6 horas de bateria. O tablet por 28 dólares aqui. Eu tô chocada. Achei muito barato. Tem gente que já abriu e já tirou da caixinha. Esse ar de volta aqui não é do meu interesse o tablet. O Instaq tá quanto aqui? 55 dólares. Normalmente 55 dólares é só isso aqui, mas em tudo, ó. Isso, isso, isso e isso. Olha esses daqui. Já que abre pra mim, por favor, que eu não tô nem conseguindo respirar. Unicórnio gigante. Por 20 dólares. Aqui do lado tem um ursão muito grande. E o jacarezinho. Vamos indo do outro lado, que tem mais. Já que é a casinha. Ai, meu Deus. Oh, my God. Sorry, sorry. Só afobada. Sorry, sorry. Agora! Saímos do Walmart. Eu vim aonde? Na DJ Max. Tá ali em cima, ó. A gente tá se dividindo por quê? Meu pai e minha mãe é Deli Ross. Eu, DJ Max. Jaqueline, vou te... Saiba below. Saiba below, que essa menina tá viciada nisso. Vou mostrar pra vocês um pouco das bolsas que tem aqui na DJ Max. Pra finalizar o vlog, depois a gente já vai comer. Porque já tá quase se netecendo aqui. E vamos lá, que eu vou mostrar as maquiagens, como é barata também. Umas bolsas aqui, gente, que nem essas daqui, da Vinci Camuto. Eu não conhecia essa marca. Se vocês conhecerem, me fale. Porque tá parecendo que ela custa 248 dólares. Só que aqui na DJ Max tá por 100 dólares. A bolsa não é muito bonita em si. Mas eu quero saber por que é tão cara assim. 400 reais ela aqui. Vê quanto que é no Brasil, gente, já pesquisa. Vamos pra parte das paletas agora, que é onde mais me interessa. Eu vou mostrar, aproveitar pra mostrar os cílios aqui. 8 dólares esse daqui, 8 dólares esse, 8 dólares esse. 32 reais o pacotinho com vários. No Brasil eu pago 32 reais em um. Olha o tamanho desses pincéis. Vamos ver quanto tá esse daqui. Caiu. Esse aqui tá 13 dólares. Olha esse maiorzão aqui atrás. Calma aí. Ô meu Deus. Vamos ver. 13 dólares também. Mais ou menos 50 reais. Aqui na DJ Max, nessa parte de maquiagem, você acha coisa de marca. Tipo, muito marca mesmo. Tipo, esse negócio da Base Minerals. De 96 dólares por 20 dólares. E olha isso aqui. Eu vou abrir pra vocês, que é daquela caixinha. Vou até mostrar o pigmento que esse eu vou levar. É o último. Muito bom. Não sei o que que é. Eu acho que é um negócio de blush. Só que é tão bom, tão barato, que eu vou levar. Mas eu vou deixar até no cutinho, que é o último. Eu vou mostrar agora as da Anastasia. Temos esse Stick Foundation aqui, que é um corretivo. Eu acho. Eu comprei pra mim. A cor dele, eu acho que não é a minha, ó. Mas eu já levei pra casa o meu. Tem muito... Ai, caiu. Esse batomzinho aqui líquido da cor, dessa cor vermelha. Ah, esqueci de falar o preço. Esse daqui tá 8 dólares. Esse daqui tá 9, 10 dólares. Tem esse daqui também, que eu vou levar. Aqui, é nessa cor aqui, que eu achei linda. Tipo, um rosinha. Também está 8 dólares. Isso daqui, ó. É um Smashbox. Já viram falar? Eu parece ser muito bom. É um corretivo com contorno. Tá 15 dólares. Depois, vocês pesquisarem essa marca. Ela é muito cara aí. Vocês vão ver só. Agora, gente, viemos no Burger King pra finalizar a noite. E o painho vai pedir com todo o inglês que ele tem. Eu aprendi com o João Santana, meu professor. Please. Thank you, Mr. King. Can you give us just a moment, please? Ok. Thank you, my dear. Ok. Como você sabe o que ela falou? É um momento. Momente. Momente. Momento, pra quem não sabe, é um momento. Que ela está ocupada. Eu sei. Abra-se espanhol. Por favor. Eu não escutei. Você pode falar. Eu acho que é para um minuto, por favor. Eu disse para mais um minuto. Você é boa? Abra-se espanhol. Sim. Sim. Eu queria 10 nuggets de 1 dólar. Perdão? 10 nuggets. Nuggets. Não entendo. É uma batata com bacon e cheddar. Potato. Potato, bacon e cheddar. A bacon e sugar? Yes. Potato. Potato. Batata frita? Não. É, batata frita. Yes, yes. Bacon e cheddar. Bacon e cheddar. Onde está caindo? Finish? Finish. Onde está caindo? Muito difícil. Muito difícil. Deixa eu pedir. Deixa eu pedir. Eu não tenho a cabeça. Não tenho a cabeça. Está sobre o inglês. O que você quer? Fala. 10 primeiro. 10 nuggets. 10. Ok. E uma potato com cheddar e bacon. Não há sugar e bacon. Ah, não há. Não há? Não, não. Batata frita. Ok, large. Sim. Uma batata grande. Large. Large. Large, vale. Yes. Só finish. Então, você... 10, 10, 4. É large batata frita. Eeeh. Yes. Thank you. A mulher ainda está se matando de mim. Estou aprendendo inglês ainda. Estou aprendendo. Logo, logo estarei bem. Pede a faca o garfo. Uma faquita, um garcito e uma mulher. Tem faquita? Isso. Graças. Muito simpática, viu? Obrigada. Acabamos de chegar no hotel, gente. Eu esqueci de mostrar uma coisinha para vocês. Eu comprei esses dois anelos na Black Friday, na Isarovski. Ficou um pouquinho carito, mas eu amo. Porque eu acho que no Brasil é muito mais caro. Olha o brilho disso. Espero que vocês tenham gostado desse vlog, meus amores. Um beijinho da Puguinha. Até o próximo vídeo.